E aqui na Lapa, Juliana Moda Íntima, as mulheres vão adorar essa promoção. Tem lingerie aqui, gente, com preço excelente, de fabricação própria e também outras marcas. Olha só, lingerie noite, pra você tem camisola, short doll, por exemplo, esse conjuntinho aqui vai sair por quanto? Por apenas 12 reais. Um lycra, né? 12 reais, o preço é muito bom. E tem também um conjuntinho aqui, ó, renda, meia taça, sutiã, calcinha também fininha na lateral. O conjunto sai por quanto? 8,90. E tá ali no manequim pra você conferir, tem outras cores ainda. Gente, tá muito barato, é só aproveitar, Juliana Moda Íntima, rua Albion 40, aqui na Lapa, o telefone? 38312366. Vem correndo.